Vem! Vem! Chegue! Vem! É, e tem aquilo também que realmente não era uma saúde acessível, né? O plano de saúde, aquela coisa no SUS, agora o SUS tá dando uma voz... Mas ainda é muito difícil, amiga. Realmente é muito difícil. Assim, eu sei que é um trabalho de formiguinha, né? Sim. Que tá melhorando, óbvio, mas ainda é muito difícil. Eu vejo muitas pessoas falando que não conseguem. Tipo, vaga e às vezes precisam fazer terapia pra ontem. Sim. Estão com a saúde mental muito abalada, né? Sim, não tem ninguém. E foi por isso também... Eu tava falando até isso com você hoje, né? No carro. Mas quando uma pessoa... E foi pensando nisso também que eu criei um mural dos pensamentos. Porque vai ter momentos que você não vai ter ninguém pra conversar, você precisa desabafar. A sua terapia foi cancelada, a sua amiga tá ocupada, tá todo mundo na correria. Ou você não tem dinheiro pra pagar uma terapia. Não tem dinheiro pra pagar uma terapêutica, exatamente. Não tem nenhum outro recurso, tá? E você precisa ali desabafar de alguma forma. Você pode ir lá no mural dos pensamentos. Não conta como é que é o mural dos pensamentos. No mural dos pensamentos, você tem que ser maior de 18 anos, né? Vai ter ali o seu guia. E pergunta pra você se você mora aqui ou se no Brasil. Porque eu dou as informações pra você procurar ajuda gratuita. Isso é muito importante. Porque eu sempre penso nas pessoas que não têm condições. Se não tiver condições e precisar conversar, pra quem ela vai poder ligar? Que no caso no Brasil é no CVV, né? No Centro de Valorização. E aqui também tem linha gratuita. Tem linhas pra você desabafar gratuitamente. E aí você entra lá. Eu te dou a informação toda. E você pode escrever, desabafar ali anonimamente. Sem ninguém te julgar. Você pode enviar por escrita, por áudio, um vídeo. Ah, legal. É bem legal. É tecnológico, gente. Pode mandar até áudio. Pode mandar até áudio, sim. A ideia do site é essa proposta mesmo. De passar, de normalizar a saúde mental. E pra gente compartilhar. Informação boa, informação compartilhada. Então tem várias coisas ali. Pra ajudar a gente a organizar a nossa mente. E a trabalhar. Eu terminei agora de fazer tipo um diário. sobre traumas e abusos. Pra ajudar as pessoas. É muito difícil falar de trauma e dos abusos. A maioria das pessoas já tiveram. De alguma forma. Você é muito sortuda, sortudo. Se você não teve nenhum trauma até agora na sua vida. Que eu acho que é muito difícil. Muita gente acha que criança nunca vai lembrar. E bebezinho eles lembram. Sabe? Porque fica no inconsciente. A gente tá ali no cérebro, ele registra tudo. Eu fiz uma terapia que ela falava exatamente isso. Que é que desde bebezinho. Você pode ter sofrido algum trauma, algum abuso. Bebezinho que vem à tona em algum momento. Na barriga até. A mente vem. Você acabou de falar mesmo desse caso. Dessa menina que teve a barriga chutada. Sim. E a criança já teve uma dificuldade intelectual. A gente não tem como não ter ligação. Sim. Foi um trauma. Foi um trauma, com certeza. E por isso que é preciso ser falado. Então, eu tratei pensando que a pessoa tem que ter um acompanhamento profissional. Nunca vou deixar a pessoa falar assim. Olha, não. Corre aqui pro meu site. Baixe as coisas que você vai estar curado. Que você vai melhorar. Não. Vai ajudar. E vai abrir um leque até de discussões pra você conversar com o seu terapeuta. Que é justamente esse... A vida depois do trauma e do abuso. É pra você refletir, sabe? Pra você falar de todos os traumas. Como que você lidou com isso. As pessoas podem entrar no site e baixar? Pode entrar agora no site e baixar. A gente vai deixar o link aqui no box de informações. Imprime. Lê, você acha que as pessoas têm dificuldade de entender o que tá acontecendo com elas? E o teu material acaba ajudando com isso? Sim, com certeza. Porque quando você tá vivendo ali na situação, você não tem uma visão ampla. E aí quando a gente conversa... Por exemplo, muitas vezes as pessoas nem achavam, os clientes mesmo, que elas estavam vivendo situação de violência doméstica. Sabe? De abuso psicológico. Ela achava que era assim. E é assim pra todo mundo. E é normal. Que era patriarcal. Foi com a minha mãe, foi assim. Meu pai era assim. E não vejo nada de diferença. Então quando a gente conversa... Quando o nome do programa que eu fazia era Healthy Families, né? Saúde... Família Saudável. Pra entender o que é um relacionamento... Nem todas as pessoas sabem que é um relacionamento saudável. Já começando aí com namoro tóxico, né? Não, isso é muito real. Porque eu, por exemplo, só fui saber que eu estava num relacionamento abusivo depois que eu saí do relacionamento abusivo. Porque enquanto eu estava, eu achava que era normal. Exatamente. Estamos aqui... A prova viva. E eu acho que as pessoas também, tipo, se ela vem de uma estrutura familiar disfuncional, ela não consegue entender que ela está num relacionamento não. Porque ela não conhece, tipo, a família dela, o pai dela já tratava a mãe assim. Então entra num círculo que é tudo muito normal, né? É tudo, tipo, ah, não, esse é o tratamento que todo mundo tem, então está ok pra mim. É verdade. E eu sempre lembro pra elas que elas podem quebrar, né, esse ciclo. É verdade. Mas não depende de mim. E é isso que é uma das dificuldades, né? Aquela coisa que a gente estava falando antes. Eu sei o que a pessoa precisa fazer, mas ela tem que entender. Cada um tem o seu momento. É aquela coisa quando a gente, de ex-namorado, você sabe que você precisa terminar. Eu sei que você sabe que você precisa terminar, que aquele relacionamento não está te fazendo bem. Mas você precisa ter aquela, tentar mais uma vez, tentar mais uma vez. Quando você estiver preparada, você vai dar um basta. Não adianta eu falar. É verdade. Eu te mostro. A minha função é te mostrar que aquilo ali está errado, entendeu? Mas quem está vivendo é difícil. E vem cá, mas teve muitas pessoas ou menos pessoas que você conseguiu realmente sair de uma situação assim? Você acha que teve mais casos positivos ou mais casos negativos? Meio a meio, porque é difícil. Eles não têm aquela visão. Eu consegui empoderar muitas mulheres nesse meu trajeto, com histórias de sucesso, que elas conseguiram até, por exemplo, de imigrantes. Eu também trato não só de americanos, mas de imigrantes também, que vieram para cá e só com o marido. E o marido bateu, abusou e hoje ela trabalha, hoje ela não precisa mais do governo. Hoje ela continua indo lá no meu escritório. É uma das que eu sempre te mando um vídeo, assim, do menininho. Ela continua me visitando, mas eu consegui pagar um curso para ela. Ela terminou o supletivo, ela não está mais com ele. Ela conseguiu muito depois. Aí tu fica ela comemorando, é... Sim, não, eu falo para ela que ela é a minha medalha. Eu sinto muito orgulho dela, sabe? Porque ela conseguiu realmente vencer barreiras. A gente pode nem... Eu não posso afirmar para as pessoas que elas vão conseguir vencer todas as barreiras. Mas eu posso motivar... Falar que elas são capazes. Que são capazes, exatamente. E estou ali para ajudá-las nesse caminho. Porque é difícil quando, às vezes, você está sozinha nesse percurso. Você tem que ter uma autoestima, você tem que ter uma determinação, uma segurança muito grande para você seguir ali o caminho em frente. E muitas pessoas não têm. Bonito o trabalho dali, né? Fala sério. Não, é um trabalho muito importante, cara. É muito... Porque a gente acha que esse tipo de coisa só acontece no Brasil, né? Que é uma coisa de brasileiro. Mas não, é um comportamento mundial, né? E você poder fazer alguma coisa por isso é muito... É bonito para caramba, né? E como imigrante, Renato, sabe? Você não sendo uma americana, é. Ajudando americano, sabe? Eu falo assim, eu dou muita... Por isso que eu sou muito grata. Eu também estudo... Porque esse negócio da gratidão... Eu estava estudando no mestrado, né? O poder da gratidão e para fazer... Eu sou sempre aquele negócio de... Eu mesmo testo para poder depois falar ali se funciona ou se não funciona. Mas não tem como não falar de gratidão. Não tem como não agradecer. Quando eu vim para cá... E estou aqui impactando na vida de americanos. Que falam assim, para mim, Alessandra, você ajudou a minha vida. Olha o meu filho. Olha como ele está desenvolvendo na escola. Sabe? E vejo depois... Porque eu trabalhei na escola há muitos anos. Eu vejo agora que eles já estão com 15 anos. Eles já estão com 15 anos. Eu tenho adolescente que me encontra na rua com a tia. Sério? Gente, não. Muito bonito o seu trabalho. Entendeu? Então passou. Então passou. E tem essa coisa também, né? Da saúde mental. Mas que também... Eu carrego uma bagagem de intercâmbio. Então eu já juntei. Eu moro nos Estados Unidos. Tem muita gente brasileira que tem essa curiosidade com a vida aqui, o cotidiano nos Estados Unidos. Eu também. Porque eu vim de intercâmbio. Então eu sempre aconselho as pessoas a fazerem intercâmbio. Se você não fez ainda. Se você tem um filho, uma filha ou alguém na sua família que você gostaria de investir para fazer isso. Eu acho que é um investimento fabuloso. Tá? Intercâmbio. Então eu dou também... Um oferecimento e é. Intercâmbios. Não, mas não só e é. Assim, procurem. Que eu falo mesmo. Por exemplo, você vai encontrar no meu site uma lista. Eu dou uma lista das melhores agências de intercâmbio no Brasil. Então, tem ali um checklist do imigrante. Você pode baixar ali também. O que você precisa para fazer. Qual os documentos que você precisa providenciar para que você venha para os Estados Unidos. Entendeu? Eu dou ali. Praticamente, eu dou na sua boca para você. Gente, ela ajuda a saúde mental das pessoas, ela ajuda as pessoas e ela ajuda pelo site online. Ela é terrível. Também. Arrasou. Também. Olha aqui, vamos para o Fato Fake? Bora. Bora para o Fato Fake, cara. Então, vamos. Pera aí, antes de você ler Fato Fake, clica em gostei, por favor, que eu esqueci de pedir like. Você nem clicou em gostei no vídeo. Em nome de Jesus, porque eu também não pedi. Mas agora você vai pegar e vai parar tudo aí e você vai clicar. Vai, estou esperando. Obrigada. Valeu. Fato Fake 1. Pois não. Nos Estados Unidos, 41% tiveram sofrimento psicológico na pandemia. Entre os que têm de 18 a 29 anos, esse número salta para 58%. Mulheres representam 48% e homens 32%. Comente. É fato. É um fato que abalou, principalmente depois de 2020, com a pandemia. Mas eu não gosto de generalizar o número em relação que é só mulheres. o porquê que essa discrepância entre homens e mulheres. Porque mulheres reportam mais. Elas falam mais. É simplesmente por isso que temos um número maior. Mas só que aconteceu também com os homens. Até porque muitas empresas faliram. Eu acho que foi uma coisa, sim, geral, cara. Financeiro. Olha, financeiro. Teve criança, amiga. Os consultórios estavam lotados de crianças fazendo terapia. E os que podiam fazer, né? Sim. Porque tinha muita criança com saúde mental abaladíssima. Sim. Então, não foi só, sabe? Foi uma coisa geral. Você vê que criança, idoso, o isolamento criou muito, impactou bastante na nossa saúde mental. Porque nós, como seres humanos, tem gente que gosta, assim, da sua solidão, de ficar no seu cantinho. A gente pede também isso. Mas nós somos seres sociáveis. A gente está aqui se comunicando o tempo todo. Você tirar aquela parte ali da sua convivência... Do contato, né? Nós brasileiros de contato. De contato. E mexer muito. E também o fato do financeiro também. Foi. Que, principalmente, eu falo principalmente para os homens, que... Não no pensamento arcaico, mas a maioria é que são os provedores, vamos dizer assim. Temos muitas mulheres no mercado hoje em dia, sim. Estamos aqui com uma grande empreendedora. E estamos aqui com outra. Que nós vamos falar da Lodioca já, já. Mas isso impactou. Então, super fato, viu? E não só nos Estados Unidos, mas... Mundialmente, né? Mundialmente, sim. Você acha que a pandemia, de alguma forma, teve um impacto diferente nos Estados Unidos ou foi tudo igual, assim? Foi muito igual. Porque brasileiro e americano, eles são pessoas diferentes, né? Mas eu acho... Mas acabou afetando do mesmo jeito, né? Claro, porque o brasileiro leva na boa. A gente está rindo das desgraças da gente. É, realmente. Olha, uma coisa que eu... Eu preciso falar uma coisa sobre a pandemia. Eu lembro que uma coisa que me irritava demais... Era que, tipo assim, no início, eu acho que todo mundo levou meio na sacanagem. Ah, vai acabar já, já, não sei o quê. Mas depois o negócio estava muito feio. As pessoas morrendo. Cara, o povo numa futilidade. Eu tive a impressão que as pessoas... Falei, gente... Eu até fiz um rios desse falando assim... Quem não aprendeu com a pandemia, não vai aprender mais. Porque, cara... O povo morrendo. As pessoas sendo enterradas. Fazendo piada ainda. E o povo fazendo piada. Fazendo videozinho, assim. Muito pior do que hoje. Porque hoje as pessoas fazem vídeos de humor. Eu faço. Todo mundo faz. Sim. Mas naquela época, amiga, vários. As pessoas morreram e o povo lá fazendo altas palhaçadas. Sim. Então, assim... Eu acho que aqui eles levaram muito mais a sério. Até porque aqui as pessoas têm muito medo mais de doença. Eles são muito mais dramáticos. Por isso, eu combino muito com o estilo americano. Se tu espirra aqui, pelo amor de Deus. Todo mundo assim, ó. Covid. Todo mundo, entendeu? É com medo. Então, assim... Eu acho que aí pra cá ficou muito mais sério do que no Brasil. Falta. Falta. É, realmente. Porque a gente fala que lá na Pavuna Madureira e na praia... não teve pandemia, né? Que o povo continuou... Continuou a vida normal. Vamos lá. Fato fake 2. Pois não. Brasileiros apostam em intercâmbio após os 50 anos. A gente rejuvenesce. Gente, intercâmbio depois dos 50? É. Aí tem uma... Com os filhos criados, Cláudia e Luiz decidem viver o sonho de fazer um intercâmbio no Canadá. Gente. Sabe o que esse intercâmbio do Canadá eu ia fazer? Inclusive, Mila Cabral fez esse intercâmbio. Da Célia Alcoleia, acho que fez esse intercâmbio também. Eu fui convidada pra fazer esse intercâmbio. Na época eu não tinha filho e podia ter ido. Sabe por quê? Eu não fui? Por quê? Não faço a menor ideia. Não sei. Até hoje eu não sei. Estava provavelmente trabalhando muito e falei, vou deixar pra próxima. Sempre pra próxima, né? Sempre. Eu sou uma pessoa que... Mas aí, olha, daqui a 10 anos você tem 40 agora. Quem sabe daqui a 10 anos você não faz. Não, não fiz até agora. Não vai ser agora que farei. Reju... Como é que fala? Rejuvenesce. Revejunesse? Rejuvenesce. Rejuvenesce. Gente, ela tá muito americana. Ela tá muito americana. Rejuvenesce? Eu faria. Então, então... 50 anos? Não. O Lucas vai estar com 14. Ainda. A gente vai com ele. É uma tendência agora, intercâmbio... Estava desligado. Você acha que agora é uma tendência? Pode ser... Intercâmbio... É um fato. Depois dos 50? Então, não é fake. A quantidade das pessoas procurando e fazendo pode não ser um tamanho, assim, absurdo. Como é, tipo, os mais jovens. Os mais novos. A gente tem essa ideia que realmente a oportunidade para as pessoas de 18 ou até antes, né? Por exemplo, porque tem vários tipos de intercâmbio. Então, estamos falando aí, basicamente, de... Provavelmente, de um intercâmbio que é para estudar. O intercâmbio para estudar a língua inglesa ou qualquer outra língua não tem idade. Entendeu? Eu também acho. Então, é esse tipo de intercâmbio. Mas também está tendo... É, porque você com 50 não vai, sei lá, pegar para ser au pair, por exemplo. Não vão querer. Trabalhar na estação de esqui? Nem pode. Nem pode fazer. A au pair fica até 28, não é? Isso. É, estação de esqui. Super por dessa, tá vendo? Tá vendo. Vamos fazer intercâmbio, Renato? Eu não posso, eu não tenho 28, né? Vamos fazer ter au pair. Vamos estudar? Vamos. Vamos estudar? Vamos mesmo. Vamos estudar a vida alheia? É que a gente já faz, já. Gosto. Gostou, né, safada? Tem mais? Vai. Temos mais uma foto fake, hein? Não pode falar que você ia falar alguma coisa? Não, então, eu acho que é super válido. As pessoas deveriam procurar... Não tem esse negócio de idade. Não fica preso no negócio de idade. Pode ser para o Canadá, pode ser para a Austrália. Não precisa... A gente não precisa se prender só nos Estados Unidos. Eu quis nos Estados Unidos, porque... Você sempre quis. Eu via muito os filmes, né? Isso daqui remete muito. Eu sempre quis, eu também. Sempre quis nos Estados Unidos. Fora que também, você realizar um sonho não tem idade, né? Porque, de repente, foi uma vontade. Por exemplo, eu, quando era novo, tinha muita vontade, mas não tinha dinheiro e não consegui fazer. Agora tem dinheiro, não tem vontade. Agora não tem dinheiro, não tem vontade nenhuma. Tem dinheiro, tem vontade. Não tem vontade. Não vem, não. Mas, para muitas pessoas, pode ser uma vontade. É uma experiência cultural você conhecer outras pessoas, viver... Não é viajar. Viajar é mole. Mas você viver, absorver a cultura local de uma outra maneira, conviver com uma família, né? Tipo, conviver com pessoas que são locais. Eu acho que se a pessoa tem esse sonho, essa vontade... Pô, Bianca agora fez. É, ela fez o Andrés. Bianca Andrade fez agora. Eu acho que é muito legal, entendeu? Eu acho que as pessoas não podem ser limitadas por idade, né? Tipo, deixa a pessoa viver. Então, vamos fazer intercâmbio, Renata. Bota na minha agenda, por favor. Que eu já quero fazer. O que é isso, gente? Que longe. Meu Deus. Fato fake 3. Da CNN, hein? Saiba o que dificulta o acesso de crianças aos cuidados de saúde mental nos Estados Unidos. Cerca de 47% dos 2 mil pais que foram entrevistados dizem que a pandemia afetou negativamente a saúde mental dos seus filhos. Nossa. Foi o que a gente estava falando, né? Sim. Porque eles ficaram muito presos, não podiam ir para a escola. E ali você está interagindo, ali você está se descobrindo, se visualizando. Eu li também que ficou muito pior a questão das telas. Com certeza, porque só tinha tela. Você imagina uma mãe que... E também por que que sobrecarregou as mães, né? Porque o cuidado... Aquele horário que ia para a escola, quem ficou cuidando era quem? Claro que vai ter os casos que os pais também. Mas a maioria, a sobrecarrega... Sobrecarga. Fica com a mãe. Quem, quando os filhos estão doentes, geralmente é a mãe. Então, assim, a tela... E a mãe não dá conta de tudo, sabe? Por mais que ela tente. Então, por mais que você não queira dar tela para o seu filho, você está exausta. Você precisa fazer aquele almoço e a criança está chorando. Você vai dar tela. Vai ter um momento que você precisa até relaxar mesmo, cara. Eu, hoje em dia, acho que tudo é o equilíbrio. A gente está numa geração que é a era da internet, é a era do celular, é a era da tecnologia. E você não pode também criar uma criança dentro de uma bolha que não tem acesso a nada, que vai se assustar até, né? Mas eu acho que tudo é o limite. Então, assim, eu tento muito fazer isso com o Lucas. Com a Alana ainda não, porque ela é muito bebezinha. Mas com o Lucas, ele já tem aquela carga na escola, aquela carga de atividades mesmo, de aula, de tal. Então, assim, limitei a questão da tela, mas não deixo de ter, porque eu acho que ele precisa também dessa interação, sabe? Tem que ter um relacionamento sadio. Ele precisa ter uma coisa sadia, sabe? Jogar a videogame, ele gosta também. A mãe gosta, o pai gosta. Realmente, eu adoro, né? Aí não tem nem como não ter. Mas, assim, eu acho que tudo tem que ter o limite. Mas na pandemia foi tudo muito exacerbado, né? Foi tudo muito, como é que fala? Muito em dobro. Então, assim, aumentou muito essa questão de tela. E, olha, a pandemia, eu vou falar real para vocês, aumentou toda tanta coisa ruim. A gente estava falando com a Eliane, não lembra? Ela falou que a pandemia aumentou muito os casos de abuso sexual, porque as crianças estavam em casa, em casa, com seus abusadores. Porque tem crianças que são abusadas por padrasto, por pais, até, né? E por mães também, por madrastas. E aí é muito complicado, assim. A pandemia realmente mexeu com tudo, né? Você imagina você ficar 24 horas com o seu abusador. É, exatamente. Aumentou muito, né? Acho que foi 70%, se eu não me engano, esse dado foi muito grande. FacaCast. É, Viby Hex. Cheguei! Vem, fã, vem, fã, vem, fã, vem, fã. Vem, fã, vem, fã, vem. FacaCast. Vem, fã, vem, fã, vem. Chega, 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 vem. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o FacaCast que está acontecendo. FacaCast.